Boa noite, hoje faremos a primeira gravação do nosso programa ao vivo, aqui no ReFriends. Como a Liminha não pôde ver, trouxemos esse Ventura para ajudar o meu palco. Bem, esse Ventura. Bom, as nossas piadas são sem graça, como sempre, então pedimos que quanto mais gente mata a piada, mais risada vocês têm. Tudo bem? Podemos começar? Vamos lá. Olá, meu amigo Apolândio. Paraca, ela está bem. Oh, querida, oh, querida, oh, querida, que mentira. Ah, tem morango. É, pola, oh, só não vem a porn... O que que você fez no fim do seu marapá, ô? Eu não sei. Para a parada gay? Não, 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 não. O que que você vai fazer a parada gay? Nossa, mas essa velha é surda. Por dar o quê? Tô, vai, não, 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 não. Mas me encontro, me encontro, me encontro. Tom? Mas essa velha é a mais velha surda do mundo. Só se entrou tudo, não, 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 não. Eu não estou te passando mais Oh querida, oh querida, oh querida Ah, eu vou pra casa, assim, não te sinto nem em casa Até mais, tá bom Oh, Zé Bonetinho, o senhor não abraça? Não vai me dar a mão? Não Por que não? Porque eu não... Zé Bonetinho não dá nada Sou o perigote das mulheres E o que você está fazendo por aqui? Me esperar mais uma garota Não, Zé Bonetinho não pode Zé Bonetinho já beijou 9.999 mulheres hoje Ou que está mole Enrola, enrola Tento Para meter Vai naquela rodinha de Emos lá atrás que eu te encontro lá Peraí, por que na rodinha de Emos? Porque eu sei que lá eu serei o único mágico que estarei lá Até que eu vi aplausos Agora, uma pausinha para o comercial que estava vendo aqui no jornal Por favor, os dois aproximem de seguida Se você está... precisar casar, conhece alguém que vai casar Vai até uma loja e cobre o fogão da Daco Porque taco é bom Alô? Aqui é o Rino Nobu Kageyama Aqui é o Canadinho Kageyama Olá, meu amigo, o que faz por aqui? Oh, tudo bem Carlos Alberto, como vai, como vai? Eu vim aqui comprar uns ingressos Ingressos piratas? Ingressos piratas Ingressos piratas, tá cheio de ingressos piratas aqui na porta Oh, meu amigo, meu amigo Abaixa o volume um pouquinho, abaixa o volume Oh, desculpa senhor Tudo bem, na próxima você vai ver Então eu vim encontrar umas garotas, vim tomar uns mub Vim encontrar umas... Vagabuna? Vagabuna! Oh, peraí Oh, meu amigo, meu amigo, meu amigo O que é isso? Oh, meu amigo, meu amigo Dá licença, né? Oh, tô falando no telefone, mano Ô tio Tô falando no telefone Ô tio Tô falando no telefone O teu cajado tá pegando meu buraco, né? Pai, sai fora, meu Sai fora, meu Sai fora, meu Que cara no telefone, vamos continuar a conversar Oh, peraí, Kageyama, peraí que eu tô preocupado Eu vou, eu vou nos eventos, nos cosplays, tal, também vou Vai, vai, vai dar bunda Vai dar bunda Oh, peraí, ó Não, mas eu sou foda Ah, meu amigo, meu apaldito Bom, encerramos mais o programa, você fez ao vivo Espero que tenham gostado E até a próxima semana Eu aqui do meu velho e querido banco e vocês de todo o Brasil Porque... A terra é nossa! Ela é muito nossa! Eu quero sentar agora...